E aí gente, hoje eu vou falar sobre um filme que saiu ali na encolha, no meio da quarentena, que é o Borat 2, ou Borat, como alguns falam. Esse filme saiu agora na Amazon Prime e ele é sensacional, que filme engraçado. Eu não acho que ele supera o primeiro, mas tem vários fatos nesse filme que fazem com que ele seja muito bom. Uma é que as pessoas do filme, como ele estava disfarçado, porque no primeiro filme também é a mesma coisa, ele vai fazendo as coisas e as pessoas vão reagindo, ninguém ali está contratado, a maioria das pessoas da rua ali reagem àquele comportamento bizarro dele. E eles filmam, e isso é muito legal, é uma coisa muito safa, assim, que o cara aguentou, é incrível, assim, eu sempre achei isso muito show. E como ele já ficou conhecido e tal, ele fez um... durante esse filme ele se vestia de outra pessoa, e ficou bem real, assim, ele botava um vestimento, botava uma peruca, não parecia a ele. Então ele ia fazendo aquelas bizarrices, assim, na frente das pessoas e elas reagindo. Quando ele estava normal, assim, com a fantasia do Borat mesmo, aí as pessoas pediam um autógrafo, porque realmente ele é muito conhecido, né? E eu fiquei rindo demais desse filme, ele é muito engraçado, porque... Porque é triste também, porque a gente sabe que a realidade lá do Cazaquistão e coisas assim, para as mulheres ainda é muito hostil, né? É muito machista. Então, esse filme traz bem esse lado, assim, porque o intuito do filme é o seguinte, ele ficou muito envergonhado como um jornalista mundialmente. Ele foi envergonhado, desmerecido, o país dele odiava ele, ele sofreu torturas bizarras que eles mostram. Então, ele pensa assim, bah, eu posso fazer uma outra reportagem. E o cara lá, que é tipo, não sei se é um presidente, muito estranha as coisas aqui no país, mas o cara diz para ele, ah, tá bom, tu tem uma missão, então. Tu vai entregar um macaco lá para o presidente, para o Trump ou para não sei quem. Então, ele vai com essa missão, só que a filha dele se esconde, e a filha dele é tratada que nem lixo, assim, ela mora num chiqueiro, numa jaula, e ela tem um livrinho de como lidar com filhas mulheres, porque lá a mulher é muito desmerecida. Então, ele fala uns horrores, assim, umas coisas muito horríveis. E é a realidade de lá, né? Então, vai acontecendo essas várias coisas, até que ele não consegue entregar esse macaco para o Trump, nem para o vice dele. Então, ele resolve dar a própria filha. Então, até isso acontecer, que é uma coisa que eu não vou dar spoiler, né? Acontece muita coisa no filme, e eles fazem muita bobagem, muita bobagem. Tem umas partes, assim, que tu morre de rir. Porque tu imagina, aquelas pessoas não sabem disso. Então, é muito engraçado. É uma coisa, assim, como é que as pessoas reagem a isso, se elas não sabem que estão sendo gravadas. Claro que depois, acho que eles pedem consentimento, coisa e tal, mas os próprios políticos. Então, o Trump, ele se pronunciou e disse que isso era um absurdo, que não tinha nada de engraçado, porque eles fizeram altas piadas com todo o eleitorado ali, né? E falaram do Bolsonaro também. Então, eles fizeram muitas piadas mesmo. Até uma entrevista com um cara lá do governo deles, ele não sabia que ele estava sendo gravado, e foi um pouco bizarro, assim, deu bastante polêmica, porque falaram que ele ia abusar da guria ali, né? Que é a filha do Borati. Que é a Tuta, o nome dela. Então, é muito engraçado, assim, muito engraçado. Se tu parar pra pensar que as pessoas não sabem que aquilo ali é um filme, não sabem que ele tá, tipo, encenando, é que nem tu vê um louco na rua, né? Então, é muito engraçado. E o mais engraçado é quando ele encontra umas judias, assim, aquilo foi hilário demais. Ou no hospital, quem assistir vai lembrar dessas cenas e vai dizer, meu Deus, realmente, muito engraçado. Então, esse vale muito a pena assistir na Amazon Prime. E aí, oi, 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 oi